Música Sindicalistas e empresários participam de debate com parlamentares sobre a proposta de redução da jornada semanal de trabalho sem a diminuição de salário, mudança que é defendida pelas centrais sindicais. Estima-se que a nova carga criará até 2 milhões de novos empregos com carteira assinada no país, mas porém a proposta encontra resistência dos sindicatos patronais. Plenário e galeria lotados. Representantes de sindicatos, federações e centrais sindicais de trabalhadores e empresários de vários setores participaram da Comissão Geral da Câmara sobre a proposta que reduz de 44 para 40 horas a carga horária máxima semanal de trabalho. A matéria já foi aprovada em comissão especial, mas ainda precisa ser votada em dois turnos pelos deputados. A PEC 231 prevê também a elevação do valor da hora extra para 75% sobre o da hora normal. Para o presidente Michel Temer, o papel do Congresso será ouvir as opiniões e produzir um entendimento, já que a proposta tem o apoio das centrais sindicais, mas sofre oposição de entidades patronais. A Comissão Geral teve por finalidade ouvir os especialistas com argumentos de ambas as partes para decidir sobre o tema de interesse dos trabalhadores. A proposta é polêmica. Empresários, industriais, banqueiros, federações do comércio, indústria e agricultura e entidades patronais estão promovendo lobby na Câmara pela rejeição da matéria. A maioria dos partidos e comissões permanentes já se decidiu sobre os projetos de lei e a proposta de emenda à Constituição que estão em fase de tramitação na Casa. Nós estamos não só com a posição favorável, mas com toda a nossa militância, todos aqueles filiados ao partido que participam de alguma organização, fazendo parte da grande mobilização a favor da aprovação dessa matéria. E temos o entendimento que, longe de ser uma ação para aprofundar a crise, vai ser exatamente uma ação para ajudar a tirar o país da crise.